Então o que você vai falar? Você não já vai falar que você faz video americano. É, não, nem sei. Meu nome, Vinícius, não fala rápido, tenho 19 anos. Pala. Estou cursando engenharia civil. Não, civil não. É, engenharia civil. Futuramente pretendo ingressar na carreira, alguma coisa. Quando estiver chegando no final, depois disso tudo, resolvi jogar futebol americano. E tenta não mexer tanto que se não, pega o boi na blusa. Porque a gente igual vai ser documentado. Ninguém está suspeitando do que é. Meu nome é Allen. Eu conheci o futebol americano, tive por volta dos meus 17 para 18 anos de idade. O colega meu, ele tinha um videogame, a gente ia jogar lá na casa dele. E aí foi quando eu me interessei. Foi onde eu conheci o futebol americano, eu conheci o Unisplag, no time, no antigo time do Ladiadores, do Gama. Atualmente eu faço com que minha rotina tente equiparar tanto para o estudo, quanto para o esporte. A prova que eu conheci há um tempo atrás. Após uma visita na casa da minha tia, eu vi que o horizonte não é só futebol, não é só o sóque. Então, depois de algum tempo, estou tentando enfrentar a realidade do futebol americano em Brasília. A compra de equipamento, porque no Brasil a gente não tem tanta facilidade com essas compras, porque é um pouco caro. Aí, logo, depois de um ano mais ou menos de treino, eu pedi uma grana emprestada para a minha tia. Eu era estagiário na época. Aí eu paguei na parte do valor e o restante ela cobriu. A parte que ela cobriu era por volta de uns 800 reais. E aí ainda estou pagando para ela, então a quantia ia ser paga para ela. Eu conheci o time de futebol americano, de judá, através... Não, não, não. Aí você continua. Através... Eu conheci o time de judá através da minha vontade de querer, tanto a social, o esporte que eu gosto de praticar, quanto a minha religião. E também para atender o... E aí eu junto, geralmente, com a galera que vai, quando tem uma carona, aí quando não tem ou sai um pouco mais cedo do tempo, tem um ônibus, essas coisas. Na lombar. Não foi só por causa do esporte. Também teve outros motivos. E o horário também é um pouco complicado. Mas essa é uma realidade em que não só eu, como todos os atletas de futebol americano de Brasília enfrentam. Não só também tem uns 400 reais para cima. Não é muita coisa, isso é louco. Tem medo dos bichos no cartão, não? Não se desgraça nesses um metro de cabo aí. Parece que ele teve uma TV técnica que já foi preso por causa disso. Tá roubando o cabo. Porque lançava mais na O.S. Chegava assim, chegava na vistoria o cabo. Onde é que o cara gastou 80 metros de cabo? Por exemplo, fazia um pré-clin desse aqui. Onde estava 80 metros? Onde é que o cara gastou 80 metros? Aí quando teve um técnico que pegava bobina lacrada e entregava na madeireira, vendia para a madeireira. Caraca! O cara não tem tudo. O cara vende na cabo HDMI, que geralmente vende separado. Aí pensa, não, foi lá o técnico que não estava no dia de serviço, foi lá, passou, estava o cara vende na cabo HDMI. Que gracinha. Vendeu de uniforme ainda. Cara de uniforme vende na cabo HDMI. Quem contou aí? Hum? Quem contou aí? Quem descobriu? Foi um dos técnicos lá da Copronet. Ele estava andando na rua, numa feira, e disse, não, deixa eu ver o cara de uniforme. Vendo no cabo HDMI, 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 no cabo HDMI. O cabo HDMI chegou para cima. O cabo HDMI, irmão, ele é? Caraca, Robisson e você? Aí ele, mano, que porcaria isso é que tu tá fazendo aqui, velho? Quando foi, eu falei, caraca, no cabo HDMI. O 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 cabo HDMI. É um.. Também. Tem a questão, tipo, que ele tem que lançar isso aí. E esse bicho tá lançando errado, tem alguma coisa errada. Isso aí. Esse cara não vai. O cara lhe dá uma desperta, né? Aí ele fala, cara, não vale a pena você tirar uns 300 reais a mais no fundo. E vala o seu emprego não. Uns 120, 300 reais a mais vala o seu emprego. Verdade. O emprego tá complicado. isso aqui é só um pré-treino dá força né dá um pão pisão mas tem que ver qual que é o bom pra tu filho tu não precisa tipo ganhar massa tu já é grande mano agora dá uma isolada em cada músculo tá ligado é o preciso é perder bicho eu preciso é sair da sociedade do de rolê do que a gente sabe que é isso aí foi os nossos anos jogando e jogador alguns times tem tem parcerias com fisioterapias clínicas de fisioterapia que muitas vezes são muito necessárias né às vezes nem tanto questão da lesão mas também às vezes pô cara deu um mau jeito aqui vai na fisioterapia às vezes tem uns descontos ou até mesmo 100% aí tem algumas facilidades mas infelizmente equipe médica assim que auxilie na questão das lesões do esporte é um pouco mais difícil